Dê Dudu, um abraço! Felipão na tela, o que é o seguinte, o homem inclusive tá pedindo desculpa, veja aí. Claro que tem, você sabe perfeitamente que é uma questão psicológica que existe no nosso mental, porque nós não ganhamos há oito jogos, se eu não tô enganado, oito ou nove, agora já nem sei mais. Oito, nove, então nove. É, eu não considero o empate do Libertar como não ganhar, fizemos aquilo que nos classificava. Então, se eu considero os oito, nós não estamos psicologicamente, temos que assumir que nós não estamos fazendo aquilo que nos deixa tranquilo para um fim de semana como amanhã, quer dizer, nenhum de nós sai de casa, nenhum de nós tem vida, nenhum de nós tem uma situação organizada, porque nós sabemos que estamos em mau aproveitamento de tal forma que nos obriga a ficar intimamente muito mal. conosco, com o clube, o que eu posso dizer? A torcida veio, fez seu papel, vibrou, quarta-feira eu espero que a torcida também compareça e faça o seu papel e venha nos ajudar, porque é uma equipe altamente qualificada que vamos enfrentar na quarta-feira. E, o que eu posso dizer para ti? Nós todos sentimos, nós todos temos vergonha, nós todos temos tristeza, porque nós fazemos do nosso trabalho a nossa casa, nós fazemos do nosso trabalho a nossa vida, nós fazemos do nosso trabalho o sonho e não estamos conseguindo, não por falta de vontade, mas porque esse é o momento, e se nós conseguimos superar esse momento, aí teremos dado um grande passo, mas o cair e levantar, somente alguns têm essa qualidade para fazer isso. Vamos ver quantos de nós podemos ter essa qualidade e quantos de nós seremos juntos um time mais forte nesses jogos futuros. O Galante, o Galante é o nosso convidado, hoje estou com o Elton Novaes, Thiago Balú, Thiago Fernandes. O Galante, a confiança, não há como você trabalhar em qualquer segmento, em qualquer área, se você não tiver confiança no dia a dia. O futebol, o esporte como um todo, o Elton até destacou isso aqui, que dia que foi, hein, Altinho? Ontem. O Elton falou, e é um problema nosso na Olimpíada, a atleta é nosso, na hora que precisa, o cara às vezes tem números melhores que os oponentes, mas aí o cara dá um embaraço na mente do cara e o cara bloqueia as ações, é um negócio complicado. O problema maior, cara, é que para você reestabelecer a ordem da confiança, você precisa de resultado. E o Atlético não está conseguindo os resultados, mas nem fortuitamente, nem na base da sorte, não está conseguindo de jeito nenhum. Aí você fala assim, qual é, Everton, mas por que você está falando tudo isso? Pode fazer uma pergunta. Que o André Salles, meu editor-chefe, soprou no meu ouvido aqui agora, que eu nem ia fazer. Se o Felipão perder amanhã, se o Atlético perder amanhã, o Felipão cai, Breno Galante. A câmera da verdade é sua. Boa tarde, Everton, turma de casa aí, da bancada. Eu até cheguei aqui hoje na TV, já dando uma na canela do meu amigo Thiago Fernandes. Por quê? Totalmente contra o que ele falou aqui ontem. Ah, você estava vendo? Eu sempre vejo problema. Olha! Ele já está querendo plantar o Mano Menezes no Atlético. Eu acho que não é bem por aí. Que isso! Ontem ele fez aqui toda uma campanha já para o Mano, querendo derrubar o Felipão. Eu penso o seguinte, o momento agora é de abraçar o atual técnico do Atlético, é o Felipão. Se o Felipão, para mim, for desclassificado contra o Palmeiras, eu acho que aí demonstra que ele não tem força para conseguir mudar a história do Atlético no resto da temporada. Mas eu não iria no Mano Menezes. Porque qualquer treinador que chegar no Atlético hoje, com o elenco que o Atlético tem, talvez ele não consiga ter o resultado que se espera. O Mano não vai fazer uma mágica se o Felipão não conseguiu. Eu colocaria o Lucas Gonçalves, que está no Atlético, que conhece todos os jogadores, já está lá há muitos anos para poder fechar esse campeonato brasileiro, que o Atlético vai estar brigando para tentar um G6, um G4. Se na boa, na boa fé, né? Porque o momento não é bom. O momento ele briga por outra coisa. Você tirar agora o Felipão e colocar o Mano Menezes para mim, não muda nada. O Mano Menezes vai chegar aqui, ele... Para mim, eu acho que ele vai chegar aqui e vai falar, pô, olha o elenco que o Atlético tem, eu quero mudar. O Atlético não vai contratar ninguém, é esse elenco que tem aí. Agora, sabe o que me preocupa? O que te preocupa? Em cima dessa fala, hoje eu estou aqui, hoje eu vim para poder dar uma descascada. Desabafar, 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 eu vim para desabafar, porque olha só, não é só a questão psicológica. E aí o Felipão fala da Michelle que está lá. Ok, mas tem várias situações dentro do Atlético que tem que ser analisadas. O Felipão demorou muito para mexer contra o Flamengo. Ele falou que não sentiu, o time estava cansado, só ele no mundo não viu. Mas deixa eu te falar, o Pavon, até quando o Pavon vai ficar conseguindo subir e marcar a lateral, subir e marcar a lateral, não aguenta. No segundo tempo a gente viu. Outra, o Atlético tem um jogador que puxar contra-ataque, tem que ser o cara que vai finalizar a jogada? O Hulk é quem puxa o contra-ataque do Atlético? Quando ele chega na área adversária, ele está morto. E aí o erro de decisão. Tem acontecido frequentemente pelo Hulk, passos errados no último terço, então quer dizer, são várias outras vertentes que tem que ser analisadas. A parte psicológica, ela pesa? Pesa. Mas olha só, contra o Flamengo, quantos jogadores do Atlético que não iam bem foram bem? Sarabia jogou uma grande partida, Igor Rabelo, Batalha, próprio Pavon, o Otávio. Então não é questão só do lado psicológico, porque eles conseguiram dar a volta por cima. Então acho que tem muito mais coisa envolvida aí. Eu falo muito do lado psicológico do Atlético, que ele foi afetado nesse jogo contra o Palmeiras a partir do momento que o Atlético tomou o primeiro gol. A desconstrução que existiu a partir do momento que sofreu o primeiro gol, foi algo assim, nítido e claro, que passou pela cabeça. Confiança. Isso. Você perde ela, você cai. Deixa eu chamar o Tiago, você foi citado e achei até que o Galante, algo que é, pra mim, até surpresa, porque eu nunca vi o Galante com um comportamento agressivo. Hoje ele veio bélico, né? Galante on fire. É porque o Tiago exagerou, né? Exagerou. Tá falando que você exagerou, falou que você falou bobagem, falou que é um absurdo o que você falou. E o principal, a acusação, pra mim é mais grave, de campanha pro mano. Não, não é uma campanha pro mano, é que eu acho que é o melhor nome à disposição hoje no mercado. E aí, eu inclusive acredito que buscaria o mano, ou melhor, eu buscaria o mano em caso de eliminação na Copa Libertadores. Deixei isso claro aqui ontem. Só uma coisa, eu não entendo essa ideia do Breno de abraçar os últimos nove jogos do Atlético. São cinco empates e quatro derrotas. Se esse é o abraço que o Breno quer, é porque ele é favorável a um time patético nesses resultados que o Atlético virou. O Atlético é um time que não consegue vencer absolutamente ninguém. O Atlético enfrenta o América, ele não vence. O Atlético enfrenta o Flamengo, sai na frente e não vence. O Atlético enfrenta o Grêmio, sem o Soares, ele não vence. O Atlético não ganha de ninguém. De absolutamente ninguém. Não ganhou do Libertar na Copa Libertadores. Mas por que que assim como eu, quando o Filipão foi contratado, você também foi a favor? Eu era favorável ao Filipão. Porque eu fui favorável, eu achei que o Filipão fosse cuidar exatamente disso que o Elton destacou, porque pra mim é o grande ponto dele, não é um estrategista, mas é um cara que cuida de vestiário, entra na mente do jogador. Cara, e é exatamente o que tá faltando, ou seja, o time até que teve uma evolução nos últimos dois jogos, a gente precisa destacar isso, sabe? Mas você, quando o cara foi contratado, você chegou aqui, ó, parabéns e tal. E aí, cara? Eu, honestamente, eu tinha aquela ideia do Tiririca. Pior que tá, não fica. Porque, pra mim, era terra completamente rasada no trabalho anterior. Eu achava o trabalho anterior péssimo. Peraí, ele perguntou pra mim, não foi pro Elton Novaes. Ah! Eu achava o trabalho anterior péssimo. E além de achar o trabalho anterior péssimo, eu via no Filipão, pelo trabalho que ele fez no ano passado no Atlético Paranaense, uma possibilidade desse time do Galo mudar. Só que a questão é, desmontaram o elenco que foi montado na temporada passada. E sempre com o aval do Eduardo Cudê. Buscaram o Edenilson, buscaram o Patrick, liberaram o Keno, liberaram o Guga, liberaram o Ademir, liberaram o Sacha, mudaram completamente o elenco. A única contratação boa pra atual temporada não foi o Cudê que avalizou, foi o Paulinho. Já tinha sido contratado antes do ex-técnico atleticano. Não, você tá criticando quem exatamente. Eu acho que o treinador anterior deixou o Atlético com o elenco mais frágil do que era em 2022 e muito mais complicado pra um trabalho como é feito do Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Scolari tem responsabilidade? Tem sim, é claro. Mas ele pega um elenco completamente diferente do que ele tá acostumado a trabalhar. Ele não tem um ponta reserva que possa entrar nesse time, porque o treinador anterior foi conivente e pediu a saída dos pontas pra chegada de um monte de meia-boca, né? Meio-campista, meia-boca, pra esse time do Atlético. O Valu só fica com a cabeça. É, chamou o Valu, Valu, por favor, câmeras, please, Valu. Boa tarde. Boa tarde pro telespectador, né? Porque pro Atlético o ano é 3.023 e o Thiago tá colocando a culpa de coisas que acontecem no universo do futebol do Atlético apenas na conta do Eduardo Cudê. Com sinceridade. Acho que é a famosa... Depois, se puderem, coloquem a foto aí do Wolverine de novo, olhando pro porta-retrato. O Thiago tem que parar de olhar o retrato do Cudê. Ele já tava internacional. Vai jogar Libertador. Não, não. Está com empate e derrota. Depois, eu não vou jogar o Valdemar Bragantino e nem do Piavá. É, mas daqui a pouco, no diapasão que tá, ele vai falar mais força do Filipão. Não se preocupa, não. Grandíssimo, Cudê. Então, assim, quando o Filipão veio, eu disse o seguinte. Eu não entendia que o Filipão era o técnico capaz. O Eduardo Cudê não foi capaz, tá? E não entendia também, com todo respeito à história do Filipão, que ele seria o técnico capaz de fazer o time do Atlético jogar no máximo, no seu melhor, esse ano. E não considero que ele pegou terra arrasada. O Thiago fala a respeito do Mano Menezes. Se o Mano Menezes vier, torcedor atleticano, pode esperar, porque o ataque vai produzir bem menos. Porque o Mano Menezes é um técnico anti-ofensivo. Ele é um técnico anti-futebol. Ele é um técnico anti-jogo. Ah, quem goste? O Thiago Fernandes adora. Então, eu acho que o Filipão começou a encontrar um caminho melhor. Se vai ser o caminho que vai fazer o Atlético jogar um grande futebol daqui até o final do ano, não sei. Considero que o time foi bem contra o Grêmio, fez o suficiente pra vencer e foi melhor ainda contra o Flamengo. Mas não a partida extraordinária que muitos enxergaram. Do Goiás pra cá, nem dá pra considerar evolução. Porque contra o Goiás, o Atlético não vai conseguir fazer nada pior dentro de campo do que fez naquela partida. Vocês viram a coletiva do Abel? Quando ele foi questionado sobre o jogo de amanhã? Sim. O Thiago não deve ter visto. Porque do jeito que ele falou aqui agora, porque o Abel diz, é muito fácil analisar o resultado. Analisar o Atlético e o Flamengo pelo resultado. Mas analisem o jogo pra ver o que o Atlético jogou. Então é mais ou menos por isso, Thiago, que eu ainda acredito que a gente tem que abraçar esse time. Porque contra o Grêmio fez uma boa partida. Contra o Flamengo, pra mim, não merecia ter perdido. Se a gente for analisar, inclusive, erros de arbitragem, pra mim, isso pega... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pronto, tá aí o Thiago olhando pro Codê, pro retrato do Codê. Não, mas não é com saudade, não. Já foi, cara. A Lê tá com saudade, eu não tenho saudade. Já foi, cara. Eu acho que o Abel... Você não esquece o cara, irmão. Nossa, incrível. Mas ele tem responsabilidade. Você tá pior do que o torcedor lá no Twitter. Que aí qualquer coisa, que o Atlético empata ou perde, aí os caras vão lá no Twitter e falam assim... E aí, HG? A culpa era do Codê? Aí o Atlético vai lá... Isso tem nove jogos, os caras vão lá, sempre depois dos jogos, a culpa era do Codê? Aí daqui a pouco, se o Codê não vira lá no Inter, os grandes vão lá... A culpa era do Codê? 2038, que o Valor citou aqui agora, os caras vão ficar mandando... E aí? A culpa era do Codê? Você lembra? Lá em 2023! Mas sabe qual que é o lance do Thiago? O quê? É isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Aquela prova que a pessoa fica sentada na cadeira dele... Ele quer derrubar o da vez! É sempre o da vez que ele quer derrubar. E o bom é sempre o que não está aqui. O que sentar na cadeira d'água, o Thiago também... É jogando a bola e quer derrubar. Não, da vez. Eu tenho que criticar os caras pelo trabalho que tem sido feito, Valor. Eu sei, você acompanha o futebol, você via a porcaria que era o time do Atlético... Eu não achava, e não acho. E você vê o Atlético tendo dificuldades ainda maiores com o atual comandante. Não tem evolução no Atlético? Então a questão não é... A questão dos últimos dois jogos. Cara, o Atlético não pode ser... Uma hora tinha que evoluir, lá. Não é que nessa temporada, o Atlético, se tivesse o Campeonato Brasileiro de Evolução, o Atlético já era campeão. Ele evoluiu com o Codê, mas não conseguia chegar em lugar nenhum. Até que foi eliminado da Copa do Brasil do jeito que foi. Ele evoluiu com o Filipão, mas não consegue chegar em lugar nenhum, porque não ganha de ninguém. Não pode, não é o Campeonato Brasileiro da Evolução, é o Campeonato Brasileiro dos Resultados. O resultado é extremamente importante. O Abel sabe disso. O Abel tanto sabe disso que em muitos momentos ele priorizou o resultado em detrimento do futebol. Ele simplesmente deixou o futebol em segundo plano. O Palmeiras do Abel já jogou feio. E não é feio fazer isso. Não é feio fazer isso. Mas é que o Atlético mesmo... O resultado é extremamente importante. Mas o Atlético não está conseguindo, jogando bonito ou feio. Não está uma... Esse é o problema. Não está uma expressão de futebol que você olha e fala, nossa, mas há uma melhora considerável contra o Grêmio ouve, contra o Flamengo também. Cara, perdeu para time que estão lá no G4. Mas enfim, eu gostaria de ouvi-lo, Elton. Eu estou a te achar. Bom, não deixamos o Elton falar hoje. Boa tarde. Bom, Elton, me desculpa hoje. Eu estou me agredindo demais. Não vem me agredindo. Olha isso aqui, senhor. Ele entrou depois do Galante. Eu vou te pedir, por favor. Não me agrida não. Não, não é isso. Estou pedindo maneira branca de passo. Porque às vezes eu acho que é a palavra e a forma. O Tiago, às vezes ele pega e fala assim, uma porcaria de trabalho. Não, são profissionais, são pessoas que estão ali trabalhando e em nenhum momento não tem nenhum tipo de profissional que vai para o trabalho pensando em fazer uma porcaria. Até a gente aqui, no nosso trabalho, em momento nenhum a gente quer falar porcaria. A gente quer analisar. E o analisar o trabalho do CUDE, voltando lá ao CUDE, ele teve os erros dele? Sim. Ele teve os acertos? Teve. Tratar como porcaria que eu acho pesado. E o trabalho do Filipão hoje, eu também não trato como porcaria. É uma fase tenebrosa, é uma fase horrível, é uma fase muito ruim que o Atlético vive, que tem que ser mudada, que a gente analisa o ponto positivo e o ponto negativo. A arte do comentário, ela envolve todas essas partes. O comentar, o ponto negativo e o ponto positivo. E em todos os aspectos do esporte, a gente vai conseguir tirar algo positivo. Esse momento do Atlético, essa pequena evolução que a gente enxerga de um determinado momento contra o Grêmio e de um jogo quase que inteiro contra o Flamengo, ela tem que ser valorizada. E hoje, o trabalho que a gente tem que fazer aqui de momento é o que passar para o torcedor, o que esse Atlético pode entregar no jogo contra o Palmeiras. Se não, era melhor dar a W.O. Pegar e falar, não, pela análise que a gente faz, pelos nove jogos que o Atlético tem, pelo primeiro tempo horroroso contra o Goiás, pelo péssimo segundo tempo diante do Fortaleza. A gente calcula, leva a matemática, faz uma regrinha de três e fala assim, é ponto para o Palmeiras. Mas isso não é assim. O futebol, ele não é uma matéria exata, não é uma matemática exata. Então, o Atlético que jogou contra o Flamengo em frames importantes que dominou essa equipe que é muito forte dentro do campeonato, que se entregue dentro de campo no jogo de amanhã e consiga uma boa vitória. Que é esse o pensamento que tem que ser. Pequenos recortes para a gente tentar e ver algo nesse time do Atlético. Ô, Elton, você me desculpa uma coisa, cara, mas sobre o seu início da fala, eu vou bater na tecla que o trabalho do poder é uma porcaria assim. Por vários motivos. Ele não nos respeita, como imprensa. Ele não respeita os próprios... Não, não, é porque ele falou uma coisa de mim e eu estou pedindo só o direito de resposta. Você entende o que é isso. Várias vezes você já foi citado por mim e por outros aqui e pediu esse direito. Mas sobre o poder, eu bato nessa tecla assim e não retiro nenhuma palavra do que eu disse. Trabalharam uma porcaria assim. E sabe por quê, HG? Um cara que não respeita nem os colegas de profissão, e ele não respeitou nenhum atleta, dentro do vestiário, fora do vestiário, fez isso para a imprensa e fez isso no vestiário. Um cara que não respeita a imprensa, em hipótese alguma, e não só ele, a equipe dele como comissão técnica, não respeita o nosso trabalho. Eu, honestamente, não tenho que respeitá-lo. E serei assim com todos que não nos respeitarem. Mas você está olhando o caráter ou o trabalho dentro de campo? Tudo. Então, mas o campo, Thiago... Eu olho tudo. Até porque o caráter envolve o que ele vai ter que dominar os jogadores. A partir do momento que você tem que liderar um grupo... O jogo é uma coisa e o caráter é outra. A partir do momento que você tem que liderar um grupo, o seu caráter influencia bastante. Tiagão. E ele é gestor de grupos. Mas você não via qualidade no trabalho do Kudê em jogos, em recortes? A gente várias vezes falou de jogos importantes. A gente insiste muito em argentinos no Brasil e eu acho realmente que alguns dos que vêm, eles se sentem mais do que são de fato. Vejo isso no Sampaoli e vejo isso no Kudê. Não vou generalizar como um todo, porque existem caras que passaram por aqui e são bons, e são bons em todos os quesitos. Mas esses caras entendem muito taticamente e pouco de gestão de grupo. E cara, gestão de grupo é primordial. Ela manda tanto quanto a tática. Mas o Filipão entende de gestão de grupo e não está virando nada, Thiago. Eu estou dizendo que os dois juntos são primordiais. O Abel faz muito bem isso. O Pepa faz muito bem isso no Cruzeiro. O Pesolando faz isso. O Pesolando fez isso no ano passado no Cruzeiro. Esses caras entendiam de gestão e de tática. O Dorival faz isso no São Paulo. Esses caras entendem dos dois. E cara, você não precisa ser 100% em um não. Você pode ser um pouco de um e um pouco do outro. Se você conseguir complementar o seu trabalho com gestão de grupo e tática, você vai longe no Brasil. Porque não tem muita exigência. E esses caras, eu estou citando justamente esses dois, porque tiveram episódios recentes de ambos. O Sampaoli no Flamengo, o que ele acabou de fazer. Ele não defende o atleta dele, foi agredido dentro do vestiário. E o Cudê no Atlético, que descasca os jogadores numa coletiva, e depois descasca os mesmos jogadores dentro do vestiário, esses caras não entendem absolutamente nada de gestão de pessoas. Olha, eu estou confuso com você. E o pessoal de casa também está confuso com você. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Se você fala... Eu não estou aqui defendendo o Cudê, não, tá? Mas se você fala que o Filipão não é bom porque ele não dá resultado, então o Cudê, ele é ruim, mas o Cudê deixou o Atlético em quarto lugar do Brasileiro. E aí, não era resultado bom, não? Não pode analisar o resultado. Seis pontos atrás do Botafogo. Quantos pontos hoje o Atlético está atrás do Botafogo? Então eu não estou entendendo. Aí você mete pau no Cudê, mete pau no Filipão e fala que é por conta do resultado. Mas o Cudê está lá em cima. Você lembra do jogo contra Corinthians? Lembro. O que aconteceu? Ele errou. O que aconteceu? Ele errou, Tchá. Mas é um erro de 10 milhões de reais. Gravíssimo, gravíssimo. É um erro de 10 milhões de reais por conta de dinheiro. Gravíssimo, ele errou. A intervenção da diretoria, inclusive, antes sabia a escalação. E agora você falou que eu sabia a escalação. Esse erro é fatal. Porque eu tomo porrada até hoje, não perco o meu some nem a fome, porque eu estou dizendo o que acontece. Eu estou tomando porrada até hoje porque no dia posterior à primeira coletiva do Cudê, eu disse, a princípio na Rádio Itatiaia e depois aqui, eu disse que para mim era, aliás, o contrário, eu disse aqui depois na Itatiaia que para mim era fim de linha. Depois da primeira trozoba do Cudê, eu falei que era fim de linha, tá? Mas essas coisas, aí toma porrada, toma porrada, ele vai lá e repete a operação. Ele repete o problema. E eu continuo dizendo, e vou dizer em cima até do que você acabou de relatar. Para mim, bom treinador é o cara que, é isso aí que você disse, é o cara que tem todos os complementos, os pré-requisitos. O cara que sabe dar treino, mas escolhendo a grupo, para mim não presta. E o cara que só é meio que supernani, mas não consegue formatação da equipe também é um problema para mim. Turco. Sabe? Turco era assim. É, é, que, pô, paizão, todo mundo gosta, o caramba, e trauma, pô, não tem treino. Agora, tem uma coisa que está me assustando muito. Eu falei aqui, recebi uma informação do clube, falei que tinha sido numa semana de treinos, três coletivos. Aí, recebi uma mensagem de uma pessoa do clube, falou, não, não foram três, não foram dois, já acho demais. Para um time que precisa se organizar, você fazer em uma semana, dois dias de coletivo, para mim é muito coletivo. Muita coisa. É, e qual treinador que dá dois coletivos, precisando de organizar o time na semana? Então, o que eu estou dizendo aqui, cara, que é o seguinte, isso que você disse, eu esperava do Felipão, e eu, lamentavelmente, o ponto positivo dele, naquilo que ele é melhor, ele não está conseguindo desfomar, cara. E até uma coisa, que eu vou deixar uma pergunta para os colegas, que eu já falei pra caramba aqui hoje, e especialmente para o meu amigo Valor. Você acha também, como o Elton e o Breno, que o Atlético tem um problema psicológico? Com certeza. E o que garante que esse problema psicológico não vem do que aconteceu no vestiário durante aquele empate contra o Bagantino? Eu falo muito sério, eu falo muito sério. Eu entendo a sua colocação. Sim, eu entendo a sua colocação. Brigue desgraçado. Não, mas eu não acho que isso é possível, de verdade, de verdade. Porque o problema foi resolvido. Porque o problema foi resolvido, e o jogo contra o Fluminense, que foi o imediato, mostrou um Atlético diferente. Sabe? O Atlético deveria ter saído daquele jogo contra o Fluminense com a vitória, e era uma vitória do Lucas Gonçalves. O senhor Bartolomeu me socorreu, então nem precisa... Agora, eu vou dizer uma coisa que você falou do Lucas Gonçalves aí, eu conversando com uma pessoa do Atlético um dia desse. Esse negócio de eu conversando com uma pessoa, eu acho que isso é onda, você sabe, né? Tem muita gente que acha que você está imitando aquele outro. Porque você não se torna o outro. Poxa, eu tentei com o cara para tomar uma champanhe. Mas enfim, conversando com uma pessoa do Atlético sobre esse negócio do Lucas Gonçalves, da capacidade do Lucas Gonçalves, né? E aí lá, há alguns dias aqui, umas duas, três semanas, eu falei assim, entrega a parte tática para o Lucas Gonçalves e o Filipão e o Prasideri cuidam de outras coisas aí dentro. Não quer dizer que o Filipão vai ficar numa sala esperando o Lucas Gonçalves dar... Não. Não, não é isso. Prepara. Porque é o seguinte, vamos lá. Isso aí acontece na Europa. Diante das características do elenco que você tem, você formata uma ideia de jogo, tá certo? Certo. Não adianta você querer jogar no contra-ataque, você não tem dinheiro para esticar, né? Você não tem... Então não adianta. Então é o seguinte, quem conhece bem as características porque estava no Atlético desde o período de desmontagem, remontagem, saídas, chegadas, é ele, é o Lucas Gonçalves. É. Não é o Prasideri, porque o Prasideri pode chegar lá, acompanhar o treino e falar, pô, eu notei que aquele cara, ele tem determinadas características, que é legal, então vamos fazer isso assim, assim, assim. Ninguém sabe melhor desse elenco do que o Lucas Gonçalves. E ele encontra o tempo. Então valeu aqui, entrega para ele, porque ele é muito capaz e fica cuidando de outras coisas. Cara, onde é que está o absurdo nisso? Eu falei isso faz três semanas aqui. Não acredito que vai acontecer. É uma pena. Por que você não acredita? Por conta da forma do Filipão trabalhar, gente. Ele tem os métodos dele na cabeça dele, com certeza não deve fazer sentido. Não estou dizendo que ele seja um cara totalmente fechado, ouviu o Lucas, claro que ouve. Dialoga? Dialoga, mas a decisão final é dele e o Prasideri é o imediato. Mas se o Filipão caísse contra o Palmeiras, fosse eliminado, você acha que seria razoável o Lucas assumir o Atlético? Não. Para mim, eu acho. Para mim, sim. Para mim, sim. Para mim, sim. Sabe por quê? No atual momento, você acabou a Libertadores. Você tem só que se salvar dentro do campeonato brasileiro. Deixa o Lucas. É que se o Lucas tomar duas, três porradas também... Não, não. É que se o Lucas toma depois duas, três porradas, cada um fala assim, mas também... Por que é que não trouxe um treinador? Por que é que não trouxe um treinador? Por que é que não trouxe um treinador? Cara, quando você está na merda... Eu preciso de adaptação. Garanti, quando você está na merda, cara, é difícil. Quando você está atolado, é difícil demais. Qualquer movimento que você faz, ele acaba sendo brusco, é complicado. O Atlético precisa... E aí, eu acredito... Eu não estou fazendo aqui um onda com essa evolução de dois jogos, não, tá? Dizendo a não. Se evoluiu, está bom, está muito próximo daqui a pouco de ganhar um jogo. Vai ter que ganhar, né? Não. Vai ter que ganhar. Agora, duro... Cara, sabe o que eu acho? É que você vem de derrota e aí você vai enfrentar um adversário que te tirou duas vezes da mesma competição, você vai enfrentar ele de novo, fazendo mais uma vez o primeiro jogo aqui. Sabe o que... É que não foi nos anos anteriores, houve a inversão. E agora, mais uma vez, o Atlético joga aqui primeiro para depois jogar lá. Então, o que eu falei no jogo aberto agora para a Renata. Renata, em um momento como esse, você se apega a qualquer coisa e é tudo ao mesmo tempo. Para achar, inclusive, que o Filipão, que passou pelo Palmeiras ano passado e tem um elenco e tinha na oportunidade um elenco inferior ao que o Atlético tem hoje, possa repetir a dor. Você não tem que abraçar a mística mesmo. Só uma coisinha. Eu acho que o Atlético para o jogo...